O BBB 22, que vai iniciar na próxima segunda-feira, tem tudo para ser o mais lucrativo da história da TV Globo. O reality, que tem um pacote comercial no valor de R$ 700 milhões, neste ano cobrará mais de R$ 500 mil para exibir propagandas de empresas nos intervalos comerciais de apenas 30 segundos exibidos em rede nacional. Em um único intervalo do BBB 22, com exibição de três propagandas de diferentes marcas, com cada uma pagando pelo tempo padrão, a emissora fatura cerca de R$ 1 milhão e 600 mil, valor superior ao prêmio dado ao vencedor do jogo, que é de R$ 1 milhão e meio. A tabela de preços disponível no site de negócios da Globo indica que uma empresa que deseja aparecer por mais de 30 segundos durante o intervalo, ou dentro do programa, precisa pagar mais de R$ 1 milhão. Os valores são referentes apenas ao mês de janeiro. Em fevereiro, o valor deve sofrer reajuste e ficar ainda mais caro. Em março e abril, o preço de exibição em intervalos pode ser ainda mais valorizado. Tudo vai depender da audiência e repercussão do programa, que nas duas últimas edições foi um sucesso de público. Já na estreia do programa, o valor a ser pago ao vencedor já estará garantido.